E vamos começar a nossa vitrine do dia dando ênfase aos combos que foram montados lá no site. O primeiro look é esse daqui, ó. É um look dia-a-dia, um combo dia-a-dia com a calça Mondins e essa blusa muscreti. E olha só, mais de pertinho. Você vê que é uma blusa básica, porém cheia de detalhes. Olha só, ela tem esse pontinho de costura aqui, olha, sobre essa toda a extensão dela, dos dois lados, que dá só um detalhe a mais na blusa. A manguinha dela tem a almofadinha somente aqui na beirada da manga, que é pra dar aquele destaque aqui no ombro. Olha só como que é que fica. Pra você ter uma noção, o comprimento dessa blusa é um comprimento de blusa normal. Aqui eu tô combinando esse combo, a calça Mondins que veio pra ficar, amigas. A calça Mondins, esse aqui é um tamanho 38, ela fica folgadinha aqui nas coxas, que é o estilo da Mondins ficar soltinha. E esse look casual pro dia-a-dia, olha só. Troquei aqui a proposta de calçado, pra um estilo mais dia-a-dia. Está por apenas R$149,90, que é a blusa Musclity e também a nossa calça Mondins. A gente tem do tamanho 34 até o tamanho 42. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.